Fala galera do Aguilicast! Salve, salve galerinha do Hora do Show, tudo bem com vocês? Mais um Hora do Show, mais um programa, mais top na internet. Doutor Afonso Gustavo Beda. E hoje... O que foi? Aquele pique. Aquele pique. E hoje pra falar de coisa ruim. Hoje é pra falar de coisa ruim. A gente fez tanto top pra falar das coisas boas das marcas, das coisas tops. Mas mano, esse mundo do Aguilicast tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa ruim. E hoje a gente vai listar 5 fumos horríveis na nossa consideração. E ó, já vou dizer um negócio aqui. Mano, todas as marcas, todas as marcas tem o seu fumo bom e os seus fumes ruins, tá ligado? É, pra cada paladar. Não quer dizer que tipo, ah, o fumo é ruim, não. Porque a gente não gosta. Tem fumo que é. No caso que a gente vai listar aqui, olha... Alguns tem uns que é impossível. Eu acho difícil alguém ter gostado disso. Tô sendo bem sincero com vocês, tá? Sim, sim. Porque mano... Não, a gente tentou pegar, a gente não gosta desse fumo. A gente tentou, mano, uns que é ruim. Ah, tem aqui, você vai fumar. Mano, não vou fumar essa merda. Não vou fumar. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira colaboração. O primeiro é um caso, assim, inusitado. Porque assim, fumavam uns quem? Eu, Vitão, o Dassa e o Léo. E o Leonardo, exato. E aí eles apareceram com a Masaya Jasmine. Que é o quê? Flor. Só te lembrar da... E é uma florzinha branca lá. E aí eles fumaram. Nossa, que gostoso. Ô, Guu, Vitão, cola aí que mano, compra um fumo top. Ah, top. Mano, o bagulho tem gosto de papelão com flor da morte, tá ligado? É, é papelão e com uma flor... E aí eu deixei vibrando aqui. Você deixou o fumo aqui, rapaziada. Pronto, já pode continuar. Mano, é um papelão que já é ruim. Já é ruim. Com o gosto da flor. Eu gosto de fumo floral. Eu também. Mas mano, esse a flor era ruim. Esse não dava não. Esse não dava. E a gente falava, mano, não, para de falar que isso é bom. O Léo sempre gostava de contrariar a gente, né? Sim. E aí ele falava, ah não, esse aqui é bom. E aí eu dar a ceia na dele. Não, é bom, é bom. E mano, não é bom. Aí depois virou uma merda pra todo mundo. Não é bom. Mano, se você gosta desse fumo, deixa aí. Porque esse é... É, esse é das antigas que provavelmente você não vai achar mais. Mas foi um fumo muito ruim. Foi uma experiência muito ruim. Não vai achar mais. Cara, nosso segundo lugar. Não é o segundo lugar, é o nosso segundo fumo. Lá no canal. No canal. Que é a Dahlia Grapefruit. Grapefruit. Nossa, foi eu que gravei esse fumo horrível. Foi você e eu... Não sei se foi você e o Léo ou o Dássio e o Léo. É, não sei. Mano, eu sei que no dia, eu já tava nervoso que tá mal a galera vendo. Sim. Eu não tava acostumado. E ainda o fumo tava ruim e eu tinha que falar ruim. Nossa, era horrível, né? Complicado, mano. E tipo, pô, grapefruit. Você sempre espera bastante da grapefruit porque, mano, é um cítrico diferente. Não é floral que você pode, de repente, cair num floral errado. Tem a Zawatch, tem a Pink Grapefruit. Tem grapefruit que eu gosto. Eu falei, mano, vai ser uma grapefruit normal. Sim. Não vai. Ela não é. Não vai. Ela tinha um gosto que parecia tipo um... Sabe como se fosse um fumo azedo? Um leite no azedo, as comidas no azedo. Um azedo, não um azedo legal. Era um azedo de azeda, de estragado. Parecia que tinha passado o ponto. Parecia tipo um chulé, sei lá, era uma parada totalmente diferente. E era um pote de 250 gramas. E eram 200, 200 gramas. 200 gramas. Mano, não dava, velho. E foi difícil fazer review dela, com certeza. Porque, mano, eu experimentei, eu falava, mano, não tem nada bom pra falar aqui. Era um fumo muito ruim, cara. Por isso que é difícil trazer review de fumo ruim. Porque, mano, você vai falar que é ruim. Você fala, mano, é ruim, é ruim, tem gosto de ruim. Gosto de ruim. É. Grapefruit tem gosto de ruim. O A dá, Lian, tá? O da Dallian. Grapefruit é bom. Agora, cara, a gente tem que falar, pô, Tangiers. A gente sempre fala de Tangiers, que Tangiers é isso, Tangiers é aquilo. Mas Tangiers, como toda marca, tem seus fumes ruins. Tem seus fumes ruins. E o fumo ruim que a gente colocou da Tangiers aqui, tem limite. Pô, tem limite. Sacanagem. Brincadeira, brincadeira. É paixão. Não, quer limite, não tem limite, não entra em nada. Mas agora, bug powder. Bug powder. Que é o quê? Inseticida. Inseticida. Mano, o bagulho... A proposta já foi tiração. Já foi tiração. Mas, mano, você pensa, pô, eles estão zoando. São zoando. Vai ser um negócio legal. Eles zoaram com a nossa cara, né? Quem pensou em fazer esse fumo? Mano, ele tem gosto de inseticida. Tipo, não tem o que falar. É um gosto, sei lá, que envolve floral com banheiro, com... Envolve um floral com morte de inseto, tá ligado? Porque você morre por dentro. Mano, a gente fumou num lounge uma vez. E, cara, é um... Não, mano... É desnostoso demais. Não, não aconselho. Se você quer procurar tangires, não procura bug powder. E, ó, só pra deixar clave, tangires tem outras coisas ruins. Tem outras coisas ruins e a maioria são essas puxadas pro floral. Infelizmente. Infelizmente. E não é, tipo, esse foi uma graça, Cipá. Mas tem ruim que não é graça não, tá, tangires? Você fica ligeiro aí que eu tô... Mas é que a tangires, ela tem essa característica de dar uma inusitada nos sabores. Por exemplo, eles lançaram bacon. Lançaram bacon. E, às vezes, acerta muito. Se você for ver, porra, fumar bacon não é legal. Mas, mano, tinha gosto de bacon. Tinha gosto... Não, e eu gostava. E eu garanto que pra muita gente poderia ter bacon nessa lista. Então, sinto-se representado aí na bug powder. Porque eu gosto de bacon, não vai entrar bacon aqui, não. Exatamente. O quarto fumo dessa lista, cara, ele veio com diversos lançamentos, né? Que foi a linha Splash da Zomo. Que, ó, poucas pessoas... Eu vou te falar que não teve muito acento nessa linha. Eu diria que poucas pessoas gostaram de algum e não de todos. E não de todos. Porque gostar de todos é difícil. Era difícil. Só que quem escolheu pra colocar aqui é a Splash Joy. Que o nome já é estranho também. É, lembrando que a Splash era pra ser uma linha de refrigerante da Zomo. É, pra ser uma linha de refrigerante. E aí eles lançaram Splash Guaraná, Splash Cola, Splash Lemon, Splash Tanger, Splash Joy. E aí você fala, pô, Splash Lemon, um refrigerante de limão. Certo. Splash Cola, um refrigerante de cola. Splash Joy. Um refrigerante de frutas vermelhas. De frutas vermelhas. Que é na embalagem. Porra. E ele tem gosto do quê? Você até tem a curiosidade, né, pô? Sim, sim. Um refrigerante de frutas vermelhas. Mas aí, mano, você fuma, você fala, mano, não casou, tá ligado? Parece que não ornou ali a... Não, é, foi o que o Gu falou. Ele tem gosto de gás. De gás? Com frutas vermelhas. Com frutas vermelhas, mas, mano... Só que ruim. Só que, mano, você parar pra pensar que fumos de frutas vermelhas já são muitos doces, são enjoativos. E aí você mete um gás ali, tá ligado? Eu acho que não fica legal. Eu não sei o que aconteceu com essa linha específica, que muitas coisas não tinham uns gostos que elas não chamavam pra nada, tá ligado? Não chamavam pra nada. E isso foi até um... Fudeu com a zona, porque, mano, foi uma linha que deixou ela ali embaixo, mas aí subiu. Subiu. O que importa é que subiu. Mas não venha mais com esse negócio de splash em alguma coisa aí, se não for bom. É, e se for com frutas vermelhas aí, porra, tenta mudar aí. Vamos tentar esquecer frutas vermelhas. Faz uma parada diferente. Ou surpreende a gente. Ou pra surpreender eles. A gente muda de opinião se for bom, porra. Se for bom, a gente muda. E chegando agora no último, guardamos um especial. Um especial. Não porque ele é mais ruim, mas ele é. Mais ruim é foda. Não porque ele é o pior, porque ele até é em certos pontos. É. Mas ele é antigueira. Ele é antigueira, ele é a raiz pra quem fumava ali. Ele causou um estigma. Dos fumos ruins. Dos fumos de uva. Exatamente, pô. Você hoje, ué. Estamos falando aqui da miso grape, tá? Miso grape. É a grape que, no caso, é a green grape, né? Ficou confuso agora. É a uva verde. Uva verde. Miso grape que é a miso de uva verde. Porra, pra mim, ela tinha cheiro de vômito. Tinha gosto de vômito. E não era pouco, não, cara. Era muito mesmo. Eu não tô exagerando. Os outros, a gente pode até ter exagerado um pouquinho. Em algum momento. Mas essa, mano... Essa não tem ninguém que defenda. Ninguém. É o que acontece no mercado. Todo mundo fala, ah, não tem fumo de uva bom. Ou esse é o único fumo de uva bom. Por quê? Por causa dessas desgraças, velho. Por causa dessas desgraças. Porque ninguém nunca mais lançou um fumo de uva verde bom. E aí, pô, você fala, ah, mas tem a Static. Mas a Static, ela tem a pegadinha floral. Ela tem um toquezinho de tênis, de limões. Mas é a exceção. Agora, cara, esse fumo, ele era realmente esse gosto de vômito. Só que aí tinha outro também, que era a Nacla Mix. Que era a linha Mix da Nacla. Lembrando que a Mizu é uma linha da Nacla. Mas tinha a Nacla Mix Ice Grape Mint. E aí você falava, pô, a Nacla Mix tinha vários sabores tops. Tinha vários. Pô, Mix Flames. Tinha a Orange Peach depois que lançou. Tinha Cosmopolitan. Tinha a Sex on the Beach. Uma excelente linha. Pô, uma excelente linha. Aí me vem Ice Grape Mint, que é o quê? Uma uva verde gelada. Aí não deu certo. Porque era o quê? O vômito gelado. Era o vômito gelado. Era a mesma coisa, só que gelado. Nossa, mas era muito ruim. Às vezes era até pior, porque o gelado fazia aguçar aquela ruindade. E a Brisa, que ela não tinha gosto de uva verde, ela não tinha gosto de uva roxa. Ela não tinha gosto de uva. Ela tinha um gosto muito peculiar de vômito. E, mano, sabe o que é o mais curioso? Porque nos países lá fora, vocês sabem que tem marcas que não estão nem atuando no Brasil. Que são tops no mundo inteiro. E a galera fuma uva, mano. Fuma uva, mano. Agora eu te pergunto. Eles fumam essa uva com gosto de vômito? Porra, mano. Como é que ele gosta disso, velho? Porque assim, o Fakr também tem a Grape, que é a verde, né? Sim, e também é ruim. E também é ruim. E, mano, a galera fuma. A Grape das antigas é tudo ruim. E é o que mais fuma no Oriente Médio, tá ligado? Será que a pegada da duas maçãs, a gente tem que se entregar pra uva? Eu não quero me entregar pra uva, não, mano. Mas e pra você? Você tem aí a sua lista de fumozões? Lembrando que esse aqui é o nosso gosto, né? É o nosso gosto. Não quer dizer que... Porque por mais ruim que seja, tem muita gente que gosta de muita coisa que a gente falou aqui. Então, mano, eu tô feliz por você que gosta dessa merda, tá bom? Mas se você tem aí alguma opinião contrária aí, comenta aí pra gente que a gente vai dar uma olhada. Exato. E esse foi mais um Hora do Show pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista um pouco diferente. Um pouco diferente. Um pouco diferente. Mas pra também, pra limpar ali, né? Pra dar uma mudada, né? A gente vai... Tinha que sair, eu me perdi, cara. Desculpa. Então, eu espero que vocês tenham gostado ou não, né? Porque a gente não gostou muito. Eu não gostei, eu gostei dos fumozões. E esse foi mais um Hora do Show, tamo junto. Ó, Patá, eu sei que hoje você tá sem o saco aí, ele foi... Você abandonou e tal, mas, mano... Relaxa, tamo com você aqui. Eu vou lá com o Patá. Tá bom, então vai lá, então. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.